Fala aí galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal Game Poser e aqui quem fala é a Darkly da como vocês podem ver e vamos continuar com esse joguinho chamado Yanderela. Eu já trouxe outros vídeos aqui no canal, se você não acompanhou, se você não viu, vou deixar o card aqui em cima. Caso o card você não veja o card, vai lá na playlist, porque eu fiz uma playlist desse joguinho e de outros jogos da Sheryl também, se vocês gostaram desse estilo, tem bastante jogo da Sheryl aqui no canal. Então vamos embora lá. Antes de ir, se inscreve no canal e deixa seu joinha. Yanderela. Está tudo bem pra você? Sim, está tudo bem. Está sim, tudo bem. Queria ficar sozinha contigo. Mas eu sei. Sim, está tudo bem. Não vamos ser tão ousado assim. Hum, isso eu sou um pouco suspeito. Estou entrando agora. Hum, não tem mesmo mais ninguém por perto? Acho que sua mãe foi para algum lugar. Isso significa que estamos totalmente sozinhas agora? Eu chamei a Renata até a minha casa. Eu não disse nada para a Honoka. Os meus pais saíram, então nós dois estamos sozinhos. O clima estava bom, então levei suavemente a Renata para a cama. Eita! Gente! E a Taro! Nossa, você é muito corajosa tentando isso. Mas eu... Meu Deus do céu! Está tudo bem em você fazer o que quiser comigo. Então vai em frente e faça o que quiser comigo. Eita! Gente do céu! Meu Deus! E a Taro, seu caralho! Mas eu meio que me sinto... Eu sei lá, feliz talvez! Oh, meu Deus! Então você ainda pode ser ainda mais corajoso se quiser. Eita! Gente! Eu não sabia que o jogo era tão pervertido assim. E a Taro, seu pervertido! Meu Deus! Meu Deus! Isso me deixa com vergonha! Vai logo, não encaricando! E a Taro! Fazer isso com o Taro é um sonho se realizando! E a Taro, seja gentil, tudo bem? Esta é, na verdade, a primeira vez que eu faço algo do tipo, sabe? Promete ser gentil? Meu Deus! Mano do céu! Caraca, que medo! Nossa, por que foram vindicados em jogar esse jogo? Kevin! Vou te matar! Gente, eu estou falando do Kevin 7! Ele me dispôs esse jogo para me jogar! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O que eu faço? Eita do céu! Não sei, gente! Ai, meu Deus! Tá! Ai, meu Deus! Graças a Deus! Ainda bem que a Ron nunca apareceu! Caraca! Que é? Ron nunca? O que é isso? Bem... Sabe? Eu não tive culpa! Ela que me assediou! Desculpa normalmente, né? Que o cara dá... Não é engraçado. Então... Estão dizendo que não precisam mais de mim? Hoje era supostamente... Nós seríamos juntos hoje. Hum... Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Konoka! O que é isso? O que é isso? O que é isso que você está segurando? Não. Entenda. É tipo... É tipo isso. É tipo, tipo, tipo isso aí. É. Eu bem. Eu amo Yotaro. Então você é tipo um obstáculo. Vamos lá. Yotaro. Acorda do Mio. Ah. Nossa. Finalmente você acordou. Bom dia. Você se mexia muito. Estava tendo um sonho assustador? Bem, tenho certeza que estava tendo um sujo. Eu sabia. Voltou para o começo. Jeite. Tretar. Vou falar assim. Trusa. Hum. Pera. 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 Não. Me diga que já se esqueceu. Eu te enviei um e-mail sobre isso no outro dia. Não deu? Nós vamos fazer algo divertido hoje. Você me prometeu de verdade. Prometi. Hum. Você está dizendo que esqueceu sobre isso também? Estou chocada. Você é horrível mesmo. Você esqueceu a sua promessa comigo. É de manhã. Hum. Isso é verdade. Tudo foi só um sonho. Só foi um... Só foi um... Só foi um cumprido. Muito cumprido esse pesadelo. E agora eu acordei como qualquer outro dia. Rinata nunca voltou de Tóquio. Está só eu e a Ronaca aqui como sempre. Eu sei da verdade. Esperar a volta da Rinata não faz sentido. Estou saindo com a Ronuca. De fato. Foi provavelmente o destino que fez ficar com a Ronuca. Então... É. É a realidade. E a Taro. Serei mais honesta com os meus sentimentos de agora em diante. Então preste atenção em mim, tá? Não que eu esteja fazendo por você ou algo assim, sacas? Isso é só para o meu próprio bem, sacas? E assim não me arrependerei. Eu te amo. E a Taro... Ronuca chegou com o rosto perto do meu. No instante que nossos lábios se encontraram. Eu vi de relance. Atrás da Ronuca estava. Mas que droga é essa? Mas que droga é essa? Suço. Então essa caça te chamou a atenção. O que você acha que tem dentro? Você quer saber? É algo que eu odeio dentro. Eu acordei por completo. A realidade veio com tudo na minha cabeça. Quebrando a ilusão criada para negar o que aconteceu. Eu tentei levantar imediatamente. Eu não consegui me mexer. Olhei para baixo para ver meu corpo preso bem forte em uma corda. De quem você acha que é a culpa? Vamos me diga. De quem é? É sua. É tudo culpa sua. É culpa sua por ter escolhido a Rinata. Se você tivesse me escolhido lá, nada disso aconteceria. Fica docinho, gente. Fica docinho. Não gosta disso? Bem, por que não começa de novo? Tenho certeza que sabe de um jeito de evitar esse futuro. Mas e aí? Não acha que isso é tão triste? Isso tudo não te faz sentir sozinho? Ou você não liga porque isso tudo é mera ficção? Acha que está tudo bem começar de novo se você não gosta do final, certo? Isso é o porquê de eu me queimar nas suas memórias, bem no fundo da sua mente. Te farei se lembrar de minha existência. Então, não esqueça de mim. O fato de que eu existi. O fato de que eu estava junto de ti neste momento. Não se esqueça. Até mesmo se você seguiu um caminho diferente. Eu sempre te amarei. Muito, muito. Mesmo. Eu te amo. Ha! Ronuca começou a tirar minha calça e minha cué. Ei! Estava tudo à mostra. Tentei com todas as minhas forças mexer o meu corpo. Foi uma tentativa desesperada para conseguir escapar. Mas as cordas estavam presas com muita força. Ronoca abriu a tesoura em sua mão de um jeito voraz. Ela chegou perto da minha viria. É! Cruque! Ainda bem que eu não sou homem. Final verdadeiro 1. Trêmulo! Ai, curuco! Tem que aprender a escolher melhor da próxima vez, né? Acabou o final escolhendo a Rinatinha e deu tudo o que deu. Espero que você esteja gostando. Deixe seu joinha. Se inscreve no canal para ficar notificado. Ativa o sininho. E compartilhe com seus amigos, né? Eu estou pensando em fazer o sinal que eu escolho a Rinata. O sinal que eu não escolho ninguém. Que eu sou um cara meio sequinho. Para ver também no que dá. Espero que vocês estejam gostando. Se vocês quiserem, tem aqui embaixo. Vai lá embaixo. Tem o link para vocês jogarem o jogo. Da forma que vocês bem entenderem. E também tem as minhas redes sociais. Caso você queira me seguir. O meu Instagram e o meu Twitter. Vamos ver se tem alguma coisa por trás. Eu acho que não. No final. Os pós... Os pós... Os pós-cases. Gente, o jogo foi fixo demais. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam do jogo. Né? Se vocês acham que merece, né? Os outros finais para me trazer. Ou se está bom. Eu gostei bastante. Os jogos da Sharon são sempre... Bem extenso demais. É. Acabou assim mesmo. Então, um grande beijo. Tchau.